Muito bom dia! Chegamos! Sexta-feira! Sexta-feira é muito bom, ainda mais se for véspera de Natal, né? Hoje à noite a ceia promete. Então eu já abro o programa te desejando um feliz Natal, que a sua ceia seja cheia de carinho, cheia de amor, cheia de paz, né? Que você esteja com as pessoas que você ama de verdade e que você fique em paz, tranquilo, que isso é a melhor parte. Descanse, contemple as coisas, agradeça por tudo que foi, que aconteceu de bom na sua vida nesse ano de 2010. Faça as suas orações, cada um tem a sua religião. Então nesse dia vale tudo, você agradece, faz aí a sua oração para um Natal cheio de paz e tranquilidade que é isso que a gente precisa, né? Então aproveite, porque o programa de hoje é especial. Você já viu que a gente está assim com essa preparação toda para o Natal, uma decoração toda especial com carinho, né? Que nós queremos passar para você todos os dias. Então com o programa especial e hoje é sexta-feira a gente tem uma receita, que vocês não vão acreditar. É o nhoque de espinafre. É, vai só um pouquinho de farinha não é aquela farinha toda, então é muito menos engordativo, light, bem fácil de fazer, fresquinho e você pode preparar ainda hoje para acrescentar aí na sua ceia, viu? No segundo bloco a gente vai falar de um outro assunto que é tão bacana. A gente vai falar sobre qualidade de vida. Como o sorriso, como o bom humor pode afetar na nossa qualidade de vida. A gente tem uma pessoa especial que é o convidado, Felipe Mello, e ele dá palestras, né? E ele fala para as pessoas essa mensagem e é muito interessante. Então a gente escolheu o dia do Natal para te presentear com muita alegria e com muitas mensagens de paz, bom humor e qualidade de vida que é isso que a gente precisa. A nossa convidada já está aqui, é ela, Silvia Gobato. Seja bem-vinda! Ah, vai! Ai, que tudo! Hum, o perfume já está ótimo! Que bom, né? Gente, bom dia, né? Bom dia! Vamos abrindo já o dia, sim. Abrindo já o dia com felicidade, né? E com essa receita maravilhosa. Olha, os ingredientes são super fáceis, todo mundo deve ter em casa aí e se não tem é fácil para adquirir, para comprar rapidinho. Vou passar os ingredientes para vocês, então. Nhoque de ricota com espinafre. São 500 gramas de ricota amassadinha, que já estão aqui. Tá aqui, separadinho. Um maço de espinafre cozido e triturado. Que a gente vai acrescentar na ricota. Você já vai acrescentar? Então tá bom, ela já acrescentou aí na ricota. Uma colher de farinha de trigo. Certo. Farinha de trigo tá aí. Tá aqui. Um ovo inteiro. Ó, coloco o ovo. Uma colher de queijo ralado. E sal a gosto. Fácil e simples. E aí, o nosso molho é aquele molho de tomatinho fresco, né? Foi. Que é só tomatinho, manjericão e cebolinha? Cebola refogada. Agora, quem quiser fazer um molho branco, pode fazer o molho branco, que é aquele que vai o leite, a manteiga, tudo. Ou então, se a pessoa não quiser acompanhar com o molho, pode comer ele puro mesmo. Pode, que já é saborosíssimo, né? Pode, que já é saborosíssimo. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Bom, ele é rápido, em cinco minutinhos você faz. Então, você já amassou a ricota, abriu o pacotinho e colocou na... Na vasilha. Pode fazer, pode fazer. Você tem que mexer, né? É. Tá bom. Tá? Minha mão já está higienizada, tá, pessoal? Ah, então tá bom. Aí eu coloquei... O espinafre eu só cozinhei, escaldei e cortei bem pequenininho. Tá bom. Tá? Aí eu acrescento o ovo, ok? Eu vou dar uma mexidinha. Olha lá. Tá? Mãos de chef. Mas em casa a gente pode ser chef também. Com certeza. Basta ter vontade, ir pra cozinha e arriscar. E apresentar. Assim que a gente aprende. Tem que começar fazendo. Isso aqui você já deixa... Você quer acrescentar mais alguma coisa aqui do molho? Não, não. Aí eu vou fazer daqui a pouquinho, só pra mostrar o molho como que eu fiz. Ah, você vai fazer, né? Tá bom, tá bom. Só pra mostrar... Já tem um curando aqui. É uma sugestão, é uma sugestão somente, né? Aí você vai e vai dando essa liga entre a ricota e o espinafre. Isso. E o ovo junto, né? E o ovo também, é o ovo importante. Nossa, e tem bastante ricota e bastante espinafre pra um ovo só, né? Ele rende, ele rende. Ele rende. Bom, ele é bem light. Bem light. Bem, gostei. Que a farinha é pra dar liga. Vai depender... Eu pus uma colher só de sopa. Depende da ricota. Às vezes ela tá um pouco mais úmida, um pouco mais molhada. O ovo também pode ser um pouquinho maior, menor. Aí quem sentir necessidade de colocar um pouquinho mais de farinha, pode pôr. Mas o certo é uma colher só pra ficar bem light. Legal. E aí você vai colocar a farinha aí também? Vou. Tá. Aqui eu acho que vai precisar um pouquinho mais, porque o ovo era bem grande, tá? Tá legal. Vai precisar um pouquinho mais de farinha. De farinha. Aqui tá subindo o perfume do molho. Pessoal, o espinafre é rico em ferro, né? É, o espinafre é ferro, ferro. E a gente não pode viver sem, né? Às vezes a gente deixa de comer alguma coisa. Ou tem muita gente que até come bastante ferro, mas o corpo não absorve muito. Então, tem que ingerir. Não tem jeito. O espinafre é ótimo. Queijinho ralado. Queijinho ralado. Ele cura anemia, né? É. Cura anemia. Quem tem aí a ferritina baixa. Isso. O salzinho. O sal. É daquele tempero. O salzinho tem que ter um pouco mesmo. E a ricota, que não é queijo, você sabe? Então, a ricota é engraçado, né? Ela é feita do soro do leite. Ela é feita do soro. Isso mesmo. E ela é muito leve. Leve. Eu amo ricota. É uma excelente opção pra quem tá mantendo aí uma alimentação saudável, né? Ó, agora é a hora da farinha, tá? Tá. Então, eu vou calcular na minha mão aqui, pessoal. Mas em casa, quem não sabe, pega a colherzinha e resta. Faz direitinho, tá? Mas eu vou mostrar o pontinho da massa, o ponto da massa aqui, rapidinho, pra vocês saberem. Olha isso. Que gostoso, né? Não, eu tô morrendo. Quando me perguntam se eu tenho apetite essa hora, eu digo, eu tenho. Tem. Eu acordo bem cedo. Bom, essa aqui é uma opção também pra depois do Natal. Também. No domingo. Verdade. Pra desintoxicar aquilo que a gente tava conversando, né? Isso mesmo. No sábado. Comeu muito. Mas, ó, é melhor já ir fazendo mais rápido que o nosso tempo, você sabe, né? Desculpa, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa tem um ali pra te mostrar como fica. Ah, tem um pronto. Gente, se vocês quiserem mostrar o pronto, tá tão linda essa travessa. Tá ficando ali redondo. Olha como fica esse nhoque. Olha como fica. Você vai experimentar, Luzinha? Não vai não? Tá de dieta? Tá de dieta, é. E não vai experimentar esse aqui? Vai sim. Vai sim. Pessoal, aqui, olha. Tem que ficar bem... Tem que ficar... É, sem ver os pedacinhos da ricota, né? Ela tem que ficar uniforme. Isso. Bem uniforme e bem dure, tá? É rapidinho. Depois coloca aqui na água fervendo, ó. Eu já deixei. Ah, vou pra água. Isso. Hum... Aí você não sabia, eu achei que ela ia assim. Dez minutinhos. Você só enrolava, não. Ela vai pra água, então. E não desmancha na água. Só se vai desmanchar ao vivo agora, né? Não, não vai. Sabe que televisão é improvisada, né? É, você sai, não. Você sai até assim. Lei de manfo. É, lei de manfo. Pessoal de casa conhece a lei de manfo. Nossa, nem me falem. E quando dá branco? Só me falo, tá... Não. Se tá ao vivo, dá um branco. Mas acontece. Mas é lei de manfo. Com certeza. Vamos lá, então já pode colocar. Bom, eu quero... Olha, pessoal. Gente, se desmanchar, você se me perdoe. Ah, você faz a bolinha e coloca. Não coloca ele como tá, não. Você coloca a bolinha. Pode fazer menorzinha. Quem quiser colocar na bancada, abrir e cortar que nem nhoque, assim, com aqueles espiletadinhos também. Eu gosto assim, desse tamanho. É. Ó, que bonito. Ok? Ó, que uritinho. Vamos lá. Coloca dentro. Coloca lá. Aqui tem água fervendo e óleo. Óleo de soja ou óleo da pessoa. Pode ser azeite? Pode ser, pode. Um azeite extra virgem. Com certeza, vai dar um sabor melhor. E a gente deixa bem lentezinho. Tá? Eu não pus sal na água. Porque já tem... Já tem o queijo parmesão. Ok? É rapidinho, olha. Ele vai só dar uma ferventada pra dar uma cozidinha na farinha e no ovo. Enquanto você coloca aqui, eu vou só mostrar os ingredientes do molho. Isso, por favor. Porque eu não sei se vai dar tempo de fazer, tá? Meninos, vamos mostrar aqui os ingredientes do molho pelo seguinte. Ela já deixou o molhinho pronto. E eu não sei se vai dar tempo de fazer, mas você acompanhando os ingredientes, você faz em casa, é só colocar tudo na frigideira e deixar ali apurando. Vamos lá. Eu tô colocando. A gente vai usar o tomatinho picadinho, você pode deixar com pele ou sem pele, cebola também picadinha, salsinha, cebolinha e manjericão. Manjericão. Presta atenção. Olha isso aqui. Isso é muito bom. Ah, olha, agora eu tenho plantado lá em casa. Tem, né? Ah, eu gosto. Eu também tenho uma hortinha na minha casa. Eu moro em Maripurã, terra preta. Olha que delícia. Aí eu tenho uma hortinha, eu trago de lá. Vamos fazer assim? Tá. Quanto tempo ele tem que ficar aí? Dois minutinhos. Enquanto isso, eu só vou mostrar como é que faz o molho. Porque eu tô achando que eu vou comer aquele ali que tá pronto, sabe? Não, senhora. Vou comer esse aí. Então corre, corre. Gente, vocês não sabem o que é isso. Vou mandar um beijo pra todos, o pessoal que tá aí reunido em casa, né? Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Muito bom. Silvia, não vai estar tendo a comer esse aí, eu vou ter que comer aquele ali. Já tá pronto, já? É, já tá? Já. É só uma ferventadinha. Eu vou pegar o prato que tá aqui na frente, tá? Tá aqui, ó. Carol, já deixa tudo prontinho. Que profissionalidade é mais. É, o pessoal tem que ter tudo. Então tá, enquanto você vai me servindo, você pode ir falando do seu contato. Porque eu tenho certeza que depois desse prato... Eu dou palestras, né, de aproveitamento de alimentos. O meu telefone é 9669 5094. O site é www.painheira.net. Lá constam todas as receitas de aproveitamento, ok? E também o meu e-mail. E essas delícias, né? E essas delícias. O meu e-mail é silviagobato, arroba hotmail, ponto com. Muito bem. Só posso desejar mais o que eu fiz Natal pra vocês aí de casa, porque agora eu vou comer. Tá quentinho. Passa? Vamos comer ali na frente? Vamos, vamos ali na frente. Então, o molho, se você quiser continuar fazendo, pode fazer. Fica à vontade. Porque depois que você faz o programa, a gente come. Não é isso, Má? Eu quero dar um bocadinho. A gente come, então pode continuar preparando. Não tem problema, não. Tá. Vou experimentar. Vocês estão com água na boca? Olha, não desmancha. Olha a bolinha. Fica puxa-puxa, porque tem um pouquinho de parmesão. Ó. Olha que bacana. Fica puxa-puxa, ó. Ficou bom que salva? Pessoal, feliz Natal pra todos. Pode falar. Que todo mundo seja muito feliz, que essa noite traga bastante saúde, paz pra todos os familiares, tá? Muito bom. Um beijo pro meu filhão, Leonardo, que tá lá em casa, me esperando. Pra minha mãe. E pros meus irmãos. Aí eu tenho um sobrinho também, que é o Vinícius. Pra família precisar ficar com ciúmes, né? É, precisar ficar com ciúmes. É, você não falou, você não falou, você não falou. Silvia, guarda pra mim quando acabar o programa. Guarda, claro que eu gosto. Vou comer. Obrigada. Obrigada. Feliz Natal. Te proveito. Pra você ter uma noite maravilhosa que você merece. Obrigada. Pra você também. Um ano lindo aí que você vai ter na frente, que você vai estar aqui no Você Bonita. Beijo. Um beijo. Muito obrigada. Arrasou na receita.